Após o sucesso do Vila das Cerejeiras, vem aí o Vila das Cerejeiras 2, da ADN Construtora. Apeias com dois dormitórios, varanda, área de lazer completa e elevadores em todas as torres. Tudo isso em uma localização privilegiada. Só na ADN você encontra bônus de até 21 mil reais, unidades a partir de 199 mil e com entrada a zero. Saia do aluguel e venha para a ADN. Visite o plantão de vendas ou acesse o site e se surpreenda. ADN, construindo o seu sonho.